Shelly News, tudo limpo Aito, essa é mais uma pra largar a cena Yang no mai, Alex foi DJ, sou linda Me bubeu, fofo gostou de mim, sou mundinho tava se sebi Ela disse, vamos irmão subir, eu lhe disse, não quero subir Comprei fone só pra se sebi, só pra lançar, só come sushi Aito, che, do carabinho, é uma pessoa, quadradinho a vila Ela batte? O quadradinho a vila batte né? Bem só com a vila bate? O quadradinho a vila batte? Ela batte? Ela batte? Ela batte, todo mundo batte Ela batte? Ela batte? Secretary todo mundo batte Aito! Tamar, nós marcamos relações Quem viveu não também, a Doche Não rebola, não geme, minha irmã Achas que assim não vão te trocar? Até baga não sabe chupar Na hora do sexo não se mexe Só se deita e dá-se tipo o meu resto Que as carinhas, minha irmã, vai na creche Que as vidas boas trabalham Única coisa que eu tenho, batida baga Vai falar, não te dou atenção Sem pensar que esta é televisão Quem é sossego, procura caixão, minha irmã Ei, procura caixão Não estraga ou nada Que estraga é ficha Vem só o quadradinho, a vila bateu O quadradinho, a vila bateu Vem só o quadradinho, a vila bateu O quadradinho, a vila bateu La bateu, la bateu, todo mundo a bateu Ei, la bateu, la bateu La bateu, todo mundo a bateu Ei, toma Ei, tá lida assim, tá me dia assim Tá lida assim, tá lida assim Ei, toma Obiba limba, tá teu quando O chupo, bota la banda Vai, li, buchado, comia pila, minha dança Cheque, 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 cheque Tom, são remadas de danhante Vem só o quadradinho, a vila bateu O quadradinho, a vila bateu Vem só o quadradinho, a vila bateu O quadradinho, a vila bateu La bateu, la bateu La bateu, todo mundo a bateu La bateu, la bateu La bateu, todo mundo a bateu Ei, toma Shelly News Tudo limpo Eu não vou Eu não vou A Duke